o caralho o jacks é bravo mano a nossa sabe o que é isso nunca fez o atleta é o cara tirou um saco do nada o caralho que gelo chato mano fala os victory não fala os vitórios não sai daqui o cara pelo mano meteu um brutal e tinha lima agora ele vai ver o pé com guilão a nossa velha peraí 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 tá aí e aí o leo mano pelando o cara tá treinando de spam mano ai o nosso não tô vendo acredito pegou no finalzinho mano Mas eu vou falar pra você uma coisa. Essa Gal Gadot, eu não acho nada nela, mano. Nada, nada, nada. Cara, eu não acho nada nela, velho. Ô, Leon. Não é eu que tô jogando, não. Como assim, Chris? Não sou eu que tô jogando, Leon. Ah, eu acho que eu coloquei pro... Eu coloquei pro... Pra máquina jogar pra mim, Leon. Olha, eu não sou eu que tô jogando, tá? É a máquina. Deixa eu ver agora. A bunda gorda. Pior que ele fica puto, aí é pior ainda, tá ligado? Oi? Round 2. Fight. O que você... Falando em NPC, você viu o novo negócio de NPC? Você fala com NPC no jogo agora, velho? Você usa sua voz e fala quando ele te responde? Eu vi isso aí, mano. Eu vi. Ô, Leon. Não sou eu que tô jogando, hein? Beleza. Por isso que o cara tá apelando, porque não sou eu que tô jogando, não. Eu não jogo tão bem com o Jax assim, velho. Caralho, o Jax é bravo, mano. Ah, nossa, essa... Ah, fatalite. Ah, não. Que isso? Nunca vi isso no Atalite, velho. É, eu falo de chip. O cara tirou uns saques do nada, velho. Resumilhar ainda, né? Resumilhou, mano. Cara, vamos voltar que eu quero jogar, pô. Eu nem joguei, mano. Bora. Vou escolher o Jax de novo. Então, esse negócio que eu te falei, é uma IA que eles colocaram, daí você fala com o NPC e a IA te responde daí. Ah, é aquele jogo do Matrix? É, o jogo do Matrix lá. Cara, eu não sei onde eu vi, mas eu acho que eu vi que eles vão tentar colocar isso no GTA, mas acho que é mentira, velho. No GTA VI. Não sei. Você fala com o NPC, o NPC te responde. Fala, como que vai ser o dia dele? Fala, ah, não quero falar com você, não. Não sei o que lá. Bem da hora, eles estão respondendo você. Não quero jogar mais não. Ô, Leo, agora sou eu que estou jogando, hein? Agora é bem... Agora é bem fácil você ganhar, porque eu não sei jogar com o Jax. O que é isso? O que é isso? Não, eu vou participar de um encontro. Não, eu vou participar de um encontro. Eu vou participar. O que é isso? Eu vou participar de um encontro. Ah, eu vou participar de um encontro. Eu vou participar de um encontro. vou ter que trocar meia ta fedendo sabe uma dica muito boa pra chulé é colocar um pouquinho de álcool no sapato mano acaba com as bactérias tá ligado aí não dá cheiro tá ligado fica a dica sim e agora vai apelar pegar uma outra fase aqui não só pra mudar um pouco no vídeo beleza se bem que aquela fase que o que escolheu ali é da hora também a gente dá álbum alpino também o que só os pão o coca com o coca com ela é uma ilha pereira peraí 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 e aí o pastor teve que raiva o leo cara se quase porras tava mesmo milhando ali velho é isso é o bumbum da gorda tá sem internet parece tá aí o leo mano pelão cara tá treinando de spa um ano Nossa, acertou, velho. Não acredito. Pegou no finalzinho, mano. Eu esqueço, mano. Eu tenho que treinar mais. Eu esqueço, velho. Porra, mas deu luta, mano. Você tá jogando pra caceta com esse spawn aí, mano. Tá treinando, safado. Acho que não. Não. Imagina. Imagina. O cara parece pro pro player. Esse é o Léo. Sem jogar, não. Ô, Christian. Goste te dar uma dica? Pra ganhar do Léo? Pega o Rumble. Eu não tenho os bonecos. Só o Léo que tem. Tem não? Tem não. Se eu esqueço o Rumble, só usar a metralhadora. Mas tem aqui o Aaron Black. Aaron Black. Aaron Black é uma merda aí. Não, não tá com o Bate-Ole. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma